Música O Evangelho precisa te levar a cruz para te marcar Não existe crescimento sem cruz Ninguém cresce sem cruz, sabe por quê? Porque sem cruz você já está morto e vai continuar morto na vida toda É preciso sair a cruz O teu velho homem morrer Para que um novo homem comece a ser construído dentro de você Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor